Oi, pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e temos mais um vídeo de recomendação de livro pra vocês. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer esse livro aqui pra vocês, o Roberto Carlos Outra Vez, de 1941 até 1970, esse aqui é o volume 1, escrito pelo Paulo César de Araújo. É um baita de um livro, né, de todas as formas possíveis. E eu tenho um pedido pra fazer, se vocês quiserem comprar o livro, eu vou deixar um link da Amazon aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, que quando eu tô gravando e quando eu tô subindo esse vídeo, esse livro tá em promoção. Então vale bastante a pena comprar por lá, e também comprando pelo link, vocês acabam me ajudando também. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, esse livro aqui foi escrito pelo Paulo César de Araújo, que também fez vários livros, incluindo aqui o Eu Não Sou o Cachorro Não, que já tem vídeo falando sobre ele, já recomendei esse livro aqui no canal, falando sobre a música, entre aspas, brega, né, ou cafona. Falando de nomes como o Daíro José, o Nelson Nedi, o Benito de Paula, o Vando, o Evaldo Braga, entre vários e vários outros mesmo, um livro excepcional mesmo. Eu adoro esse livro e recomendo mais uma vez aqui pra vocês. Mas aqui, voltando pro tema de Roberto Carlos, uma coisa importantíssima que a gente tem que falar e lembrar aqui no vídeo, que o Paulo César, ele já fez outros livros, e principalmente o Roberto Carlos em detalhes, que foi um livro que foi lançado em 2006, contando toda a vida do Roberto, e é um livro que em 2007 ele saiu de circulação, por causa de um processo do cantor que pediu, né, pra que recolhessem ele, e depois de uma medida do STF que liberou, né, as biografias não autorizadas e tal. Mas enfim, até hoje, essa versão, a primeira ali, é dificílima e bem cara de se achar. Esse livro aqui é um grande calhamaço, são 900 e não sei quantas páginas, são, ó, 900 e... quase 930 páginas, é um livro bem grande mesmo, e aqui ele é dividido em 50 capítulos, sendo que cada um deles tem o título de uma música do Roberto. E aí o Paulo César é muito interessante porque ele não se foca na ordem cronológica das coisas, e sim numa ordem que vai fazer muito sentido, né, misturando as músicas mais antigas do Roberto, com coisas que ele gravou, então é muito interessante ver essa não linearidade. E aí ele conta numa entrevista, esse aqui é o volume 1, que vai até 1970, e aí ele conta que, né, o próximo livro também vai ter mais 50 capítulos, mas que não vai ser um livro tão grande que nem esse, porque, abre aspas, o primeiro volume é a construção do ídolo, e o segundo é a consolidação do mito. É uma escrita que te prende bastante e muito minuciosa mesmo. Então, por exemplo, né, o episódio lá que o Roberto perde um pedaço da perna quando ele era criança. O Paulo narra de um jeito, é impressionante a quantidade de detalhes, de relatos e várias outras coisas que ele traz pra história, e quando você chega no fim do capítulo, né, que é O Divã, uma música do Roberto de 1972, dá a impressão que tanto o Paulo tava lá, né, pra narrar dessa forma, e quando você termina o capítulo, dá a impressão que você também tava lá. Então é um negócio impressionante mesmo. E é um livro que, apesar de ser grandão, ó, a leitura é super fluida e vai rapidinho. Inclusive, uma coisa muito legal que eu recomendo aqui, é, no começo de cada capítulo, pega a música do Roberto, vai no Spotify, né, ou pega o disco, se você tiver, escuta ela, presta atenção na letra e tudo, lê o capítulo inteiro, e depois que você chegar no fim, pega a música mais uma vez, e reescuta, né, reouve, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito diferente, e vai te lembrar de várias passagens ali que você acabou de ler. Eu acho que é muito legal fazer isso. É um livro que tem causos muito interessantes, e, né, ele não segue uma ordem linear, que eu falei, igual no Em Detalhes. Então, é muito legal ver várias, né, histórias, tipo, dos causos do Roberto Carlos, com o Tim Maia, daquela história de jogar dinheiro pro Tim, e aí o Paulo conta como que foi isso de verdade, vai contar coisas, detalhes, né, das gravações ali dos discos também, trazendo quem tá presente no disco, né, porque muitos dos álbuns do Roberto não tem ficha técnica, tem também a visita do Roberto ao Caetano Veloso, lá na Inglaterra, em 1969, que traz umas coisas diferentes também, fora também os relatos das dificuldades que o Roberto passou pra gravar os primeiros discos, e como ele teve, né, algumas humilhações aí na vida, porque às vezes o pessoal da Bossa Nova olhava pra ele de um jeito, né, na época da Jovem Guarda, de um jeito meio estranho e tal, mas enfim, conta também como ele, as dificuldades, né, de lidar com a fama, com o estrelato, e como muitas dessas coisas acabou afetando a vida pessoal dele, tem também, puxa, o caso dele com... que o Roberto sempre gostou de carros e tal, do acidente que teve, que morreu, acho que foi o empresário dele, o primeiro empresário, então tem muita, muita história legal mesmo, um livro muito interessante. Esse livro aqui saiu, acho que no ano passado, em 2021, eu só fui comprar agora esse ano, é, 2021, eu só comprei agora, né, nesse ano, e... tava previsto pra sair o volume 2, que vai de 1900, agora no caso, né, de 71, até os dias de hoje, mas acho que aconteceu algum problema, deve sair no ano que vem, mas enfim, eu tô muito ansioso, até pra poder ver um pouco mais dos detalhes da gravação de vários discos ali da década de 70, que eu gosto bastante, e eu tô muito ansioso e que eu tenho certeza que vai ser tão bom quanto esse primeiro volume aqui. Que nem eu falei, não se assuste, né, pelo calhamaço aqui, de ser um livro de 900 e tantas páginas, é um livro muito bacana mesmo, a leitura vai de uma forma muito fluida mesmo, é... o capítulo, cara, dá pra ler de pouquinho em pouquinho, é bem bacana mesmo, é uma leitura que te prende, e seja você fã do Roberto Carlos, né, ou quer conhecer mais sobre ele, mas eu acho que é um retrato muito interessante pra entender toda a música brasileira, né, de entender mais de como eram as gravadoras na época, e principalmente de entender um doce, se não o maior fenômeno da música brasileira de todos os tempos. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero bastante que vocês tenham gostado aqui da recomendação, se vocês curtiram o livro, que nem eu falei no comecinho, já pega aqui o link da Amazon pra comprar por lá que vocês acabam me ajudando, e... enfim, por favor, e eu fico muito agradecido vocês fizerem isso, e se você está chegando agora e por algum motivo não é inscrito, por favor, se inscreve no canal, deixe seu joinha, seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos, pra que eles possam ver um livro maravilhoso, muito interessante mesmo, que fala de um doce, se não, o maior ídolo da música brasileira de todos os tempos. Então, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. do meu coração, com você não dá mais certo e ficar sozinho é minha solução, é solução sim. e até o próximo vídeo.